Nós esperamos alcançar todos os brasileiros que estão infectados e não sabem, e a testagem é que é o fundamental. Então é uma política nova, uma política de erradicação da hepatite no Brasil, da hepatite C no Brasil. Essa é a política e é isso que nós vamos fazer. Com a declaração do ministro da saúde de que a todas as pessoas portadoras de hepatite C vão ter acesso ao tratamento, coloca o Brasil como um país de ponta. Se pode contar nos dedos, no máximo 3 a 4 países que já fizeram esse plano de eliminação da hepatite C. Hoje foi um grande passo para todas as pessoas portadoras de hepatite C no Brasil, tornando o tratamento acessível para todos. A hepatite C, para mim, como era co-infectada, era pior do que o HIV, porque o HIV estava sob controle. E a hepatite C, eu não tinha mais chance de cura, porque já tinha feito interferonpeclato e a ribavirina, não tinha negativado, e o meu fígado estava só evoluindo a patologia. Então, quando eu descobri que eu fui curada, eu simplesmente chorei, assim, e dei muito glória a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.